É caro do telespectador. Lá está, no esplanado, ali no copecinho do esplanadinha, né, que fala, né, na descidinha ali. Meu amigo Deodoro, alô Deodoro, já mandou uma foto lá acompanhando o BG. Eu falei, aqui você deixa. O homem fica nos Estados Unidos, daqui a pouco tá aqui, depois fala, esse é fera. Alô Deodoro, dona Bete, tamo junto, Alisson. Ô Alisson, vou mexer com o negócio de personal. Tá todo mundo mexendo. Você viu o Fontane Fortinho ali na mania? Eu vou mexer com esse negócio de personal também. Hã? Vou, não, não quero ficar negócio troncudo, não. Quero só ficar em forma. É pra dançar, porque o Gabigol tá colocando nove músicas. Isso é recorde. Ah, que coisa linda ali, ó. Oi, Nico, boa tarde. Sou a Jaqueline de Engenheiro Caldas. Sou sua fã. Jaqueline, minha filha. Obrigado. Sou sua fã. Essa é a minha filha, Helena Sofia. E pensa num trem rico, puro, bonito. É aquilo ali, ó. Aí, ó, ela fez um mês. Mês-versário. Meu presente de Natal. Amo você, Nico. E eu te amo também, Jaqueline. Um beijo pra neném. Helena Sofia. Fez um mesinho. Vou cantar um parabéns pra ela baixinho, pra não acordar. Parabéns a você. Parabéns, neném. Próxima. Oi, Nico. É Eliane aqui de T.O. Oi, Eliane. Da minha T.O. também. Cidadão no horário do T.O. Flotone. Você me respeita, Lamonier. Alô, Gabriel Gusmão. O vereador, ele é fera. Foi unanimidade lá na câmara, viu, Lamonier? É. Eu queria que você mandasse parabéns pra mim. Pois hoje é o meu aniversário. Vou mandar. Mandar um parabéns. Parabéns pra você, Eliane Figueiredo. Que Deus te abençoe e te guarde. Hoje e sempre. Ó, o Leopoldo falou amém lá. Amém. Sou telespectador assíduo do seu problema? Qual o problema que eu tenho? Tem, na verdade eu tenho várias, né? Você vê que aqui a gente não usa... Tem canal que usa moderador pra ficar trocando o que as pessoas falam. Aqui a gente não troca não. É o jeito que a pessoa manda. Aqui, ó. Sou telespectador assíduo do seu problema. Qual o problema que você tá assistindo, meu? Eu tô lá no meio do problema e ela é telespectadora. Só assistindo. A propósito da sua mensagem... A propósito da sua mensagem... Há pessoas que veem o outro no problema e é só espectador mesmo, né? É. Mas no seu caso, você queria dizer programa o problema. Mas vamos lá. Sou telespectador assíduo do seu problema. Que tem o Varela. Gosta de montão do meu problema lá. Olha, Eliane. Não teve jeito. A palavra veio trocada. Isso é o tal do corretor. Quem inventou corretor, hein, Lamonier? Isso é um perigo, hein, Lamonier? Você vai escrever um negócio, vai outro, hein? É. Um grande abraço pra todos vocês aí. Eliane Figueiredo. Engraçado, o menino tá lembrando ali. Nossa, tem um corretor aqui, mas o nosso nunca funciona, né? É, deu problema. Alô, Rodrigo Alberto. Pula essa parte. Aposto que vai correr lá e vai lá. Não deixa eu postar, não. Sem editar o meu material, hein? Ela quis dizer problema. É problema mesmo. Próxima. Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Sou o Kennedy e moro no Parque Caravelas. Olha aí a colheita aqui no quintal de casa. Rapaz? Uma dúzia de abóbora. Agora, menino. Guarda aí. Que eu vou conversar com o Fantônio pra ver se ele manda a carne de sol. E vai ter que mandar uma caixa, hein? Pra nós comer com essa moranga ali. Isso é bom, sabe o quê também, Lamonier? Cortar aqui assim, ó. Faz um tampo. Aí você leva ao forno. Eu sou masterchef também. Aça. Aí você faz o camarão. Eu não como não, tá? Eu como, eu não gosto. Eu como. Coloca o camarão lá dentro. Ferventando. Eu não gosto? Também não gosto de camarão não, mas eu como. Aí. Ô Kennedy. Eu ia falar pra ele mandar uma boba. Ele vai querer mandar a maior. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Aí sim, hein? Esse cachorro... É o Pug o nome desse cachorro, hein? Pug. Fala Pug? O que que escreve Pug, então? É em inglês, fala Pug, né? Ah, é. Boa tarde, Nico. Estamos aqui curtindo férias e fazendo muita bagunça. Ah, eu imagino. Eu imagino. Porque se tem uma coisa que Cão gosta, é de criança bagunceira. É, uai. Mas na hora do BG... Para tudo, olha lá, ó. Aí ele. Bolinha todo parado. Pra te assistir, afinal, você sonota... Mil! Hoje tem dancinha, hein? Dançaremos juntos. Arthur e Fred.